Tchau, tchau. Música Aí minha gente querida, estamos aqui de novo para mais uma aventura aí com o nosso trio aqui minha gente Então minha gente, aqui nós viemos nesse lugar aqui para estar mostrando essa maravilha de Deus para vocês aí pessoal Sejam todos bem-vindos aí ao nosso detectorismo Nós vamos tentar fazer um detectorismo aqui com o aparelho detector aqui Se não der nada, pulamos para pesca magnética porque nós rodamos muito para chegar até esse lugar aqui minha gente Aqui é um lugar de muito movimento, de muita gente turista, pessoas que vêm de longe de outro lugar aí Eles vendem essas águas aqui porque aí tem muitos lugares assim como aqui é só fevereiro que nós viemos fazer o vídeo aqui Como tem para cima aí ó, lugares de poço, areia, parece uma piscina E daí o Rodrigo vai estar mostrando para vocês aqui as águas, saíram as águas aí, uma cristalina Uma benção de Deus Então a gente vai estar aqui minha gente, fazer um detectorismo aí Para nós ver o que é que encontramos aí Segundo o pessoal aí fala que aí encontra muita coisa O pessoal tem encontrado ouro, encontrado joias, modismo ditado, joias raras Muitas coisas lindas e também o motivo também é para estar mostrando para o nosso público aí ó Essas maravilhas de Deus aí que pouca gente mostra isso aqui ó As pessoas vão mais para outra parte e eu não Eu que via na frente aí com o Rodrigo aí, a nossa mascotinha aqui E nós estamos apresentando para o nosso público aí ó Minha gente, se inscreve no canal lá minha gente Não perca esse vídeo do começo ao fim Assistam lá minha gente que vocês vão gostar Aí o Zoom está dando o joinha de vocês lá Se inscreve no canal Dá uma força para nós Vai incentivando cada vez mais nós A estar nessa profissão que nós estamos aí com o Rodriguinho E vamos lá minha gente Para mais uma aventura mostrando as paisagens, as coisas lindas de Deus para vocês E vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Parece um colar, né? Eu vou puxar aqui devagarzinho. Está enroscado. Vire com a mão aquela pedra lá para mim. Ele está enroscado. Vamos lá. 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 E aí Olha aqui minha gente, olha a fundura disso aqui E você olha lá no fundo da água, olha aqui Olha a parede que foi Misericórdia Isso aí porcaram a vergonha Olha que coisa linda aquela pedra, bem verde Se desse para... Nosso celular fosse prova d'água A raiz vem lá Olha que coisa linda Opa Deu sinal aí? Calma aí, eu vou ver se eu pulo aqui Oi? Não vou pular nada Não, vai estragar meu celular Vem para aqui Aqui, olha Agora aqui A gente consegue mostrar para o pessoal essa pedra que fica pisando em cima Olha que coisa linda Vamos lá Quero ver Uma vez que for coisinha pequena a gente arrasta tudo Tem que passar um pouquinho e passar a parede É que você não vai preider? É que você não vai preider? Olha, tu é o capitão nisso Ó Tá bem aqui ó Agora eu vou desligar aqui pra parede Pelo a pipa meu amigo, é um troço forte Olha! Aqui, olha! Espera, agora eu vou tirar a mão agora! Olha, minha gente! Olha que coisa linda, Rodrigo! Ah, espera lá! Mostra bem para o pessoal ali! Olha que coisa mais linda! Minha gente, no fundo da água! Cuidado para lá os baralhos vão lá na água! Meu Deus! Parece uma tampa! Não é tampa! Eu vou aqui, Rafael! Olha aí, olha! Olha, minha gente! Vamos, vamos ficar para cá! Olha aí, olha! Olha aí, Rodrigo! Tem coisa dentro? Achei um anel aqui, minha gente! Vamos despejar essa cortadeira aqui! Aqui, olha! Outro anel! Outro anel! Iis de Maria! Hum, hum! Vamos fazer o que vai ter feito! Espera lá! Espera aí! Não! Aqui é a cortadeira! Não! Aqui é a cortadeira! Não tem nada, não! Belinha! Vamos lá... Vamos ver ver! Ó, minha gente do céu Mara, amigo Ó, minha gente, isso aqui, ó Tá me parecendo prata Pode ser também, né? Tá me parecendo prata Olha aqui, ó, esse aqui, ó, o trabalho disso aqui Olha as pedrinhas em cima, olha que coisa mais linda Isso aqui, olha É prata Pelo jeito, pelo jeito E esse aqui, ó Gente do céu Olha aí, Rodrigo, quer ver? Ó, parece um cor de cobra Pega bem pegada pra o pessoal ver aqui, ó Olha aí, ó, minha gente Esse aqui é, na verdade, um cor de cobra, ó Ó Aqui pega melhor, tá mais viva A cor Olha essa pedra em cima aqui, minha gente Saizita Olha aqui, ó, por dentro desse anel aí, ó Misericórdia Olha aqui, minha gente Esse aqui deve ser um porta-joia, né? Mas olha o trabalho disso aqui Misericórdia Misericórdia Ó, minha gente Vamos tá Vamos tá reunindo aí, vamos deixar Ó, Rodrigo, vou deixar em cima da pedra aqui, ó Vamos terminar esse vídeo aí pra frente aí Vamos ver se não tem mais nada aí, ó Vamos Vou tá ligando a parede aqui, ó Já ganhei o dia pra... Ganhemos, quer dizer, né, Rodrigo? É Aí eu vou colocar no cenário, minha menina aqui, ó Seu trabalho pra ela chegar, né? Aí Essa aqui não deixa o cenário dela hora nenhuma Olha que benção Eita, menininha Ah, eu hoje Hoje eu vou fazer uma enfeitadinha Isso aqui é mais comum um pouquinho, né? Vamos apanhar aqui, né, menininha? Ó, isso aqui já é Já é mais bonitão aí, ó, Belinha Isso aqui já não Ó, minha gente Vamos vendo aí, ó, pessoal Vamos ver ainda Vamos vendo aí, minha gente Essas coisas aí Meu Deus, isso aí Deixa eu dar uma mosquinha, Belinha Aqui a tampa Tá vendo? Fazinho aí Vamos colocar o outro aqui Vamos colocar o outro aqui Aí Olha que pedrinha mais linda que eu tenho, né? A Belinha não gosta de um mosquitinho sento nela Digo, ó, ô bicho doido, né, né, vela? De volta Mostra bem Já mostrou bem, mostrado aí, né, Rodrigo? Gostei, minha gente Gostei do cenário Gostei do lugar Uma maravilha de Deus Uma benção de Deus aqui Esse lugar aqui que nós estamos Vamos de novo Hoje nós vamos ficar Até a noite Esse lugar aí, Rodrigo Por mais que A mosquita lá Estão atacando nós aqui Mas não dá nada Mas daqui a pouco Nós matamos esse mosquiteiro aí Vamos lá Pessoal Se inscreve no canal lá, minha gente Não deixa de se inscrever lá no canal Ativa o sininho lá Ajuda nós aí Dá uma força pra nós aí, minha gente Porque Estamos aí na luta Estamos longe de casa Embrenhado no meio das matas aí E Resgatando a história do lugar aqui, minha gente A gente vai fazer mais vídeo Vamos subir As margens de rio acima aqui, pessoal Pra nós Rio acima, rio abaixo Onde der certo aí, minha gente Pra nós fechar aí os vídeos pra vocês Que estão assistindo aí Gostaram? Se inscreve no canal lá E não deixe de dar uma força pra nós aí Até o próximo vídeo Assista o patrão velho de arriba Nos permitir Olha aqui, minha menininha Olha esse velhinho aqui, ó Olha lá Nem que a pele é velhinha E aí Santíssima